Você gostou da musiquinha? Legal, né? E como que é o seu nome? Alice. Alice do quê? Alice de Marque. Alice de Marque. Alice Almeida? De Marque. Alice de Almeida de Marque. Isso. E quantos anos você tem, meu amor? Três. Que linda. E você sabe quem escolheu o seu nome? Quem escolheu o seu nome? Eu. Você? Mas você não tinha nascido ainda. Quem escolheu o seu nome? Mamãe. E? Papai. É, nós dois, né? A mamãe e o papai chegou no consenso com esse nome. Sabe o que significa Alice? Sabe? Alice significa de linhagem nobre. Comida na mamãe. Não, de linhagem nobre significa que vem de uma linhagem boa. Uma menina boa. Sabia que o seu nome foi inspirado na princesa do Alice no País dos Maravilhas? Sabe por quê? A mamãe ama aquela princesa. Ela é linda, inteligente, esperta, astuta. E você veio muito parecida com ela. A gente queria uma princesa que não fosse uma princesa convencional, que fosse uma princesa igual a Alice. Aí a gente se inspirou na Alice. Eu vi a Alice no Paravilhas. No Paravilhas, no País das Maravilhas. E por isso que a gente escolheu o seu nome, Alice. Fala uma coisa para a mamãe. Você gosta de passear? Onde você gosta de passear? Aqui na rua. Na rua? Onde mais? Lá na praia. Na praia. Onde mais? Lá no Beto Carreiro. O Beto Carreiro. Você gostou de ir no Beto Carreiro? E o que você gostou bastante de ver lá no Beto Carreiro? O que te deixou bem feliz? Eu, aquele pequenininho. Isso. Ele lambeu a mão do neném, não foi? Fofinho. Fofinho. E deixou você feliz? Foi? Como que você está se sentindo hoje? Bem. Bem? Está feliz? Está? Por que você está feliz hoje? Porque eu gosto de ficar com você. Ih, você fica feliz com a mamãe? Você gosta quando a mamãe fica aqui com você? Você vai brincar de bambolê, de bambolê, de aquele negócio de comer? Como chama aquele negócio? Bambum. Bambolê, fala. Batebum. Batebum. Bambolê, fala. Não. É o nome dele. Bambolê, fala. O pato vai sair todo. Nós vamos comer isso aqui, né? Vamos, papai? Bambolê, fala. Porque agora você vai tomar um cabelinho para a minha princesa. Sim, sim, sim. Hã? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que mais você gosta de fazer com a mamãe? Brincar. Hum. E você fica feliz quando você brinca com a mamãe? Gosta de cuidar da Ashley, com a mamãe? Claro, porque a gente manda um cabelinho para fazer com a mamãe. Vamos. E onde mais você gosta de passear? Já no Beto Carreiro. No Beto Carreiro? É. Você acha o Beto Carreiro legal? O que você gostou de fazer lá no Beto Carreiro? Fala para a mamãe. Brincar. Você brincou no quê? Você lembra? O que você brincou lá? No Beto Carreiro. Hum. Eu quero banal. Hum. O que você brincou no Beto Carreiro? Fala para a mamãe. O cavalo. Cavalo? De tudo que você fez, você só lembra do cavalo? Hum. Eu gostei só do cavalo. Hum. Quer mais? Conta um pouquinho. Como é que foi o cavalo lá? Muito bem. Mas como é que foi? Conta para a mamãe. Passamos no cavalo. Aham. Ele estava bem. Ele estava bem? E ele deixou você passar a mãozinha? Só que ele deixou a gente passar a mão no outro, porque ele não deixou a gente passar a mão nele, porque ele estava comendo. É. O que ele estava comendo? Capim. Capim. O cavalo come capim. Come capim. O que mais? O capim é da árvore que o cavalo quer. É, poxa. É, não é da árvore. Nasce no chão, assim, né? Um matinho que nasce do chão. Igual o grama, assim, né? Nasce. Não tem importado. Mas depois que o cavalo comeu, ele deixou a gente passar a mãozinha. Ele não lambeu sua mãozinha? E você sabe dizer para a mamãe o que é importante para você? O que é importante para Alício? A minha gente trouxe a fraldinha. Trouxe a fraldinha. A fraldinha é importante para você? É. O que mais que é importante para você? Cavalo. O cavalo? É. E o que mais? A mamãe. A mamãe. Por quê? Porque é muito isso. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. O que está no meu garfo? O que tem aí no seu garfo? Uma tataruga. Deixa eu ver. É uma arara, né? Uma tataruga. Pode ser uma tataruga. É? Você acha? É uma arara, meu amor. Hã? Você lembra que você viu tartaruga lá perto da casa da vovó? Que a mamãe levou você naquela casa que tinha um lago? Tinha peixinho, tartaruga. Você passou a mão, né? Não, por que nem passar a mãozinha na casquinha? É, na casquinha dela para não machucar ela, né? Por que não pode passar no latinho? Pode. Mas a gente passou só no casquinho dela para ela não machucar, né? Para ela não assustar com a gente. Foi legal? Ah, eu não gosto. Você gostou? É? Só mordeu, não mordeu, não mordeu nem. Não mordeu, ela gostou. Não gostou? Só que o peixinho não. Hum? O peixinho não. O peixinho não. O peixinho fica lá dentro da água. A gente não pode tirar, né? Por que? Porque senão ele morre. Só passar mordendo nele? Só. Só olhar, né? Para não machucar ele. Só tentou agora que o seu trabalho tinha duas. Tinha duas. E ela subiu na pedra, né? Não foi a gente que pegou? Ela subiu na pedra para tomar um solzinho e a gente passou a mãozinha nela, não foi? Você não passou. Eu passei, não passei? E você? O papai não. O papai não passou. Onde o papai estava? O papai estava lá na calçada esperando a gente, não foi? O papai... E quando a neném terminou de passar duas, o papai estava lá na uva. Hum... E você gostou desse dia? Foi legal? E como que chama o nome do cachorrinho? É assim. É assim. Você lembra o cachorrinho da tia? Lindo, né? É assim. É. É assim. O que mais? Fala alguma coisa para a mamãe que você gosta de fazer. Brincar no carro da vovó e da vovó. No carro da vovó e da vovó? Na casa ou no carro, você falou? No carro. No carro? Do vovó e da vovó? É. Por que você gosta de brincar lá? Por que você gosta de brincar lá? É. Qual carro que a gente escolheu para ir? Escolheu para ir para onde? No carro do mamão e do papai. Para ir para onde? Na casa da vovó. Na última vez, a gente foi com o carro do papai, eu acho, né? O banco? O carro do banco.